Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens realiza hoje a aula inaugural referente ao primeiro semestre de 2016. É um momento de celebração, de muita alegria, porque em poucos meses o PPJ já demonstrou por que a sua criação foi imprescindível para a sociedade. Nos dois processos seletivos que nós realizamos, tivemos mais, ou melhor, quase 300 inscrições para as vagas oferecidas, de quase 30 cursos diferentes. Então, isso mostra que, de fato, a ênfase na relação entre linguagem e tecnologia é um tema que vem percorrendo diferentes áreas. Hoje temos 26 alunos regulares no mestrado, com uma projeção de um crescimento grande já no próximo processo seletivo, e, claro, com a acolhida de alunos daqui da Universidade Tecnológica, de todas as universidades que quiserem, de todas as universidades de Curitiba, do Paraná, do Brasil, do mundo, da galáxia, enfim, para os próximos processos. Serão todos muito bem-vindos e espero que sempre com aulas tão interessantes quanto essa que teremos hoje. Então, para nós é uma satisfação muito grande receber todos vocês para compartilhar esse momento de alegria. Embora o aniversário seja de Curitiba, o presente é para nós, por termos a oportunidade de ouvir o professor Carlos Alberto Faraco, um dos maiores nomes da linguística no Brasil. Carlos Alberto Faraco é graduado em Letras, Português e Inglês, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Linguística pela Unicamp, doutor em Linguística pela University of Salford. Ele fez seu pós-doutorado na mesma área, na University of California. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Paraná, da qual também foi reitor entre 90 e 94. O professor Faraco tem uma vastíssima experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística aplicada, sobretudo em temas como Bakhtin, discurso, dialogismo, ensino de português e linguística. Essa experiência do professor é demonstrada pelas dezenas de orientações de mestrado e doutorado realizadas em sua vida acadêmica. Inúmeras publicações em periódicos científicos, capítulos de livros e vários livros também publicados, incluindo o recém-lançado História Sociopolítica da Língua Portuguesa pela editora Parábola. O reconhecimento do seu trabalho também pode ser demonstrado pela conquista em 99 do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, oferecido pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Além disso, o professor Faraco é parecerista de inúmeros periódicos, membro de comitês da Fundação Alcária do CNPq, e membro também da Associação Brasileira de Linguística, da qual foi presidente durante dois anos, entre 1985 e 1987. Por fim, é importante dizer que a Universidade Tecnológica já foi a casa acadêmica do professor Carlos Alberto Faraco, pois ele foi professor visitante da pós-graduação aqui na instituição e também professor dos cursos de pós-graduação Lato Senso. E por isso, esperamos que o senhor continue se sentindo em casa, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. e obrigado pela presença. Agradeço também as palavras de apresentação do professor Robert Leigh, sempre exagerando um pouco na leitura que faz do Lattes, mas, enfim, muito obrigado. Eu quero agradecer o convite, que para mim foi muito honroso, que o mestrado em estudos de linguagens me fez para proferir essa aula inaugural. É sempre um prazer voltar ao TFPR. As razões, de certa forma, o professor Robert Leigh já apontou. Eu atuei aqui nos prestigiados cursos de especialização na área de letras. Depois, que eu acredito que aqueles cursos foram, de certa forma, as sementes desse mestrado que agora nós temos aqui. E atuei também no programa de pós-graduação em tecnologia durante quatro anos. Assim, é sempre bom estar aqui, reencontrar os muitos colegas e amigos que atuam aqui na UTFPR, e ter a oportunidade hoje de encontrar os alunos desse mestrado, que é mais uma das atividades de excelência da área de letras da UTFPR. A língua sempre quer dizer se é fat, que é o tempo que eu estava aqui, era, mas tudo bem. Uma observação que eu queria fazer é que, quando falo, raramente uso apoio técnico. E eu sei que isso muitas vezes incomoda o auditório. Uma vez atuando aqui em um curso de especialização, os alunos me deram na avaliação ótimas notas no fim do curso, a parte acadêmica, etc., etc., etc. E aí, um dos itens era exatamente a questão do uso dos aparatos tecnológicos. E aí eu recebi zero, foi unânime, foi unânime. Bom, eu propus o tema linguística, a ciência e o debate público, com o objetivo de motivar vocês a refletir sobre os grandes embates que ocorrem periodicamente entre os resultados dos estudos linguísticos e as arraigadas crenças do senso comum a respeito da língua. Esse é um tema que me interessa muito de perto, tentar entender esses embates que são frequentes e são correntes. Eu vou fazer, então, com vocês uma apologia do pensamento científico nos estudos da linguagem verbal. Alguma coisa que era muito presente na minha formação, na minha geração de linguistas, e hoje eu percebo que é um assunto meio, talvez, fora de moda, o mais raro entre nós na linguística. É claro que as práticas científicas merecem críticas, especialmente quando elas se apresentam como absolutas, quando se assumem como as únicas vias válidas na construção dos nossos saberes e do nosso conhecimento. No entanto, criticar as atitudes de caráter cientificista não significa, de modo algum, negar a ciência. Eu penso que negar a ciência seria um retrocesso, como eu vou tentar mostrar em alguns momentos da minha exposição. Eu acredito também que uma reflexão sobre os embates entre os estudos linguísticos, os resultados dos estudos linguísticos e o senso comum deve ser parte da nossa formação na ampla área de letras. Somos desafiados a entender, hoje, muito particularmente, os estereótipos que se construíram a nosso respeito. E somos igualmente desafiados a aprender a lutar contra eles, considerando que, com base nesses estereótipos, temos sido, muitas vezes, excluídos dos debates públicos sobre questões cruciais que envolvem a língua, tais como o seu funcionamento social, o seu ensino, as suas terapias, a sua ortografia e assim por diante. E sobre esse aspecto específico, eu tenho repetido sempre que debates públicos sobre a língua, só com linguistas, não são bons nem desejáveis, porque a língua não é objeto exclusivo nem propriedade dos linguistas. Nesses debates, nós temos que garantir o envolvimento de antropólogos, sociólogos, tecnólogos, historiadores, filósofos, psicólogos sociais, escritores e assim por diante. No entanto, e aqui é a segunda face dessa moeda, debates públicos sobre a língua que excluam os linguistas são furados em si mesmos, porque deixam de levar em consideração um saber que é fruto de um estudo científico específico que nenhum outro profissional faz da maneira como nós fazemos e, portanto, tem contribuições indispensáveis para um debate de interesse social. Em suma, nem só linguistas, mas nunca sem os linguistas. E essa espécie de slogan, com essa espécie de slogan, eu estou aqui apenas ecoando o que teria dito o próprio Saussure. E aproveitando, então, que estamos comemorando, neste ano de 2016, o centenário da publicação do curso de linguística geral, eu leio para vocês um pequeno parágrafo que encerra o capítulo 2 da introdução do livro. O Saussure teria dito, segundo consta dos cadernos dos seus alunos, exatamente o seguinte, abrindo aspas, qual é, enfim, a utilidade da linguística? Bem, desculpe, bem poucas pessoas têm a respeito ideias claras. Não cabe aqui fixá-las. Mas é evidente, por exemplo, que as questões linguísticas interessam a todos, historiadores, filólogos, etc., que tenham de manejar textos. Mais evidente ainda é a sua importância para a cultura geral. Na vida dos indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui fator, fator mais importante que qualquer outro. Seria inadmissível que seu estudo se tornasse exclusivo de alguns especialistas. de fato, toda a gente dela se ocupa pouco ou muito. Mas, consequência paradoxal do interesse que suscita. Não há domínio onde tenham germinado ideias tão absurdas, preconceitos, miragens, ficções. Do ponto de vista psicológico, esses erros não são desprezíveis. A tarefa do linguista, porém, é, antes de tudo, denunciá-los e dissipá-los tão completamente quanto possível. Fecha aspas. Então, esta é a ponderada lição do mestre Genebrino, cujas ideias foram tão importantes para o estudo das linguagens, das diferentes linguagens, nesses últimos 100 anos. Ponderada lição, que, de certa forma, eu resumi nesse meu slogan nem só linguistas, mas nunca sem os linguistas. as questões de língua estão e estarão sempre na ribalta. Isso nós percebemos com clareza. Mas, dificilmente, nós somos incluídos nos debates. Ao contrário, a mídia, em especial, mas também as esferas governamentais, limitam quando não impedem a nossa participação. Vocês certamente lembrarão daquela polêmica de 2011 sobre o livro por uma vida melhor. Foram 40 dias e 40 noites de escândalos com a mídia atacando os autores do livro e, claro, atacando os linguistas, que, segundo o estereótipo corrente, são defensores do vale-tudo em língua, são contra o ensino de uma norma de referência e não se importam, por isso, em deixar as pessoas desprovidas dos bens culturais. Falou-se, naquele momento, abundantemente mal de nós, linguistas, sem qualquer fundamento. Como tem dito o Sírio Possente, atribuem a nós certas afirmações, sem, porém, nunca apontar um texto sequer assinado por um linguista em que tais afirmações de fato ocorrem. Prevaleceu, naquele episódio do livro, costuma prevalecer sempre em debates semelhantes, o estereótipo e, com base nele, a limitação ou a exclusão da nossa voz. E o caso do livro, de 2011, é apenas um de muitos exemplos. E eu cito mais um pelo tamanho do absurdo. Em 2014, uma pessoa que é dono de cursinho no Distrito Federal, um cursinho preparatório para concursos públicos, lá no Distrito Federal e no Estado de Goiás, se pôs a defender uma reforma radical da ortografia. Ele revelava, no seu discurso, um profundo desconhecimento da complexidade da questão ortográfica, que é uma questão não apenas técnica, não é uma questão simples, aparentemente é simples, porque X e CH, vamos escrever todos com X ou todos com CH, parece tão simples, mas ela é uma questão técnica, altamente complexa, mas, além do aspecto técnico, é uma questão que envolve outros aspectos culturais, econômicos e políticos que tornam esse tema e essa questão cheio de nuances, intrincadas e complexas nuances. E ele revelava também um profundo desconhecimento da própria heterogeneidade da realidade fonético-fonológica da língua. Portanto, não era um caso simples, e passaria, certamente, como uma cômica idiosincrasia a que ninguém daria atenção. Grande engano. Três senadores, e aí começou o perigo, três senadores da Comissão de Educação do Senado acolheram a proposta, deram total cobertura a esse ilustre cavalheiro e passaram a cobrar do Poder Executivo Federal medidas para dar andamento a tal reforma que, se implantasse, efetivamente, resultaria num desastre de proporções incomensuradas. de imediato, a Associação Brasileira de Linguística constituiu uma comissão que foi ao Senado, apresentou-se em audiência ao presidente da Comissão de Educação, entregou um documento com uma detalhada análise da proposta, mostrando a sua absoluta falta de fundamento e apontando o que seria um crime de lesa cultura que estava embutido nessa proposta, nesse projeto. e, por fim, solicitou que a Associação fosse chamada para os debates, eventuais debates. Praticamente nada disso foi levado em consideração. No fim dos fins, a Associação Brasileira de Linguística foi chamada para participar de uma das audiências públicas que a Comissão de Educação fez sobre o tema. Veja a proporção que isso tomou. Mas foi um convite pro forma, e aqui um jogo interessante da montagem das audiências públicas em que o interesse público esteve bastante distante. Todos os debatedores, ou a maioria dos debatedores, foram indicados, pasmem lá, pelo proponente, pelo pai da proposta. Ora, eles foram indicados por ele e defenderam, foram lá e defenderam abertamente a proposta. Portanto, nós éramos não só uma voz perdida no meio daquela massa de defensores da proposta, como fomos ignorados em todas as propostas, em todas as considerações e intervenções que fizemos. Não houve efetiva representação social nessas audiências, nem espaço efetivo para o contraditório, o que enfraquece qualquer plenário, qualquer pleno de discussão política, se não há espaço para o contraditório, então, para que estamos aqui reunidos? Portanto, esvaziou totalmente o sentido daquelas audiências. O esquema só perdeu força porque um dos três senadores, padrinhos da proposta, encerrou o mandato em 2014, o outro, ao ser criticado num artigo publicado no Jornal de Brasília pelo seu envolvimento nessa atrapalhada toda, passou a se fingir de morto e a senadora, a madrinha da proposta, saiu da Comissão de Educação. Nada nos garante, contudo, que o assunto não ressurja de repente. Ele, na verdade, ressurgiu, porque essa senhora, embora fora da Comissão de Educação, no fim do ano passado, ainda encaminhou um ofício à Presidência da República solicitando que, primeiro, o acordo ortográfico, a vigência, fosse prorrogada por mais três anos para que se pudesse voltar a debater a proposta de reforma radical da ortografia. Então, veja, nada nos garante que o assunto não ressurja de repente e tenhamos de voltar ao primeiro estágio do processo. Ou seja, antes de podermos apresentar nossos argumentos, teremos de batalhar ainda para garantir que a nossa voz tenha espaço e seja ouvida nos debates. são exemplos, são eventos que nos provocam a uma reflexão para entender por que nos recusam, por que não querem ouvir os nossos argumentos, por que quando nos chamam, nos chamam, num contexto como esse, apenas para um debate pro-forum. E aqui entra efetivamente a questão do nosso estatuto de ciência, de ciência da linguagem verbal. E é importante salientar que o pensamento científico foi, inegavelmente, uma grande conquista da história da humanidade, na sua longa luta contra a ignorância, contra o obscurantismo e contra o dogmatismo. Nesse longo caminho, desenvolveram-se métodos sistemáticos de obtenção de conhecimento. E o filósofo Nietzsche dizia, precisamente, que a ciência é a vitória do método. E, em decorrência, criaram-se condições para combater o obscurantismo. Temos, portanto, recursos para enfrentar os obscurantistas. O obscurantismo, que é um projeto de certos iluminados, entre aspas, que desejam e ambicionam dirigir o pensamento alheio, decidindo eles o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que deve ser conhecido ou não pelo restante da população. E, principalmente, combater o dogmatismo, que é o reino das acerções que não admitem contestação, porque enunciadas por quem se estatui como voz de autoridade absoluta. Ora, o pensamento científico acabou com a voz da autoridade, ou com a voz de autoridade. Ele dissolveu o pedestal do dizer dogmático na medida em que o enunciado destronou o enunciador. O que vale dizer que, no contexto da ciência, não interessa quem diz, mas o que é dito. Se houve época na cultura ocidental em que as pessoas eram condenadas por fazerem afirmações que não se coadunavam com o que disseram Aristóteles na sua física, a ciência moderna, mesmo a duras penas, desmontou as bases desse tipo de condenação, mostrando que o parâmetro do conhecimento não pode ser quem diz, mas o que é dito. Nesse sentido, o enunciado prevalece sempre sobre o enunciador. E o enunciado só vale se e enquanto decorre de um estudo sistemático que amarra modelo teórico e abrangência empírica. Sem modelos teóricos e sem fatos, a ciência, de fato, não funciona. A vitória do método, para repetir o Nietzsche. Trata-se, portanto, de enunciados que podem ser testados e criticados e só prevalecem enquanto se sustentam. Se no embate com o empírico ou no modelo teórico mais abrangente se demonstra a sua insuficiência, os enunciados têm de ser reformulados ou abandonados, mesmo que isso, algumas vezes, na história de cada ciência, demore um certo tempo. E esses são, portanto, os grandes ganhos da humanidade com o desenvolvimento da ciência moderna. Por consequência, espraiou-se, com o passar do tempo, nos últimos 200, 300 anos, a confiança social nos resultados das investigações científicas e se ampliou a expectativa de que venham delas respostas para problemas cruciais da humanidade. Daí decorre o fato de que o debate público sobre inúmeros temas evoca, hoje, como mais relevantes para o processo decisório, argumentos de natureza científica. Notem, por exemplo, como são fundamentalmente enquadrados na lógica da ciência o debate público sobre o Alzheimer. Suas causas, a busca do entendimento das suas causas, a busca de cura ou prevenção, tudo isso está pautado pela lógica do pensamento científico. Mesmo agora, bem pertinho de nós, os debates que nós estamos lendo na imprensa, acompanhando pela imprensa, sobre o Zika vírus, se ele causa ou não microcefalia, se é uma das causas ou a causa principal da microcefalia, se é possível, em espaço curto, obter uma vacina que nos imunize da sua ação, sua ação no organismo, e assim por diante. Pensem nas questões ambientais, no aquecimento global, por exemplo. As perguntas que são correntes. É uma manifestação de um ciclo longo, de um ciclo de longo curso da própria natureza ou resulta primordialmente da ação humana? E note de novo que são temas vitais para todos nós e cuja discussão está pautada e sustentada com base na ciência. Não sei se estão acompanhando também o debate da mal chamada pílula do câncer. Esse também é um momento muito especial para observarmos como no debate público entra a argumentação de base científica, como ela é chamada para o debate científico. Agora mesmo o Senado liberou o uso da pílula e há uma reação muito grande por parte da comunidade científica da área de oncologia porque os protocolos que são hoje internacionais e testagem dos fármacos até que eles possam ser liberados para uso público não foram cumpridos rigorosamente até a última etapa. Portanto, alguns oncologistas estão dizendo que o uso da pílula do câncer envolve, tem embutido nela riscos para as pessoas. Mas, criou-se uma expectativa de que ela é a solução para todos os problemas e as pessoas foram ao judiciário, foram ao legislativo e nos dois ambientes encontraram respaldo e vejam, aí a contestação das respostas dadas pelo judiciário e pelo legislativo estão baseadas fundamentalmente no não cumprimento dos protocolos internacionais referentes ao assunto. Claro, nem tudo é ou pode ser debatido com base em argumentos científicos ou na lógica da ciência, porque a ciência não cobre todos os aspectos da vida humana. A própria reflexão sobre a ciência não é feita basicamente pela ciência. É o que o filósofo Heidegger dizia, a física, enquanto física, não pode pensar a física. Portanto, nós temos outros lugares e pontos de observação, geradores de conhecimento que não apenas há a ciência. A própria linguagem verbal, se tem faces passíveis do trato científico, como aspectos da sintaxe, da fonologia, da variação e da mudança, tem muitas outras faces, como a criação poética, para ficarmos no exemplo, que não são redutíveis a modelos formais e previsíveis. No entanto, nas áreas em que a atividade científica está presente, seus resultados costumam ser trazidos, como a gente estava mostrando, para a arquitetura do debate público, para elucidar posições e para justificar decisões. Reforço, então, essa perspectiva de que, em muitos temas, o mundo científico é visto e reconhecido como parceiro importante do debate público, ou seja, o próprio senso comum já absorveu, nesses casos, a relevância da contribuição do mundo da ciência e o acolhe no debate público. No entanto, há situações em que se instaura o conflito entre as crenças do senso comum e os enunciados científicos. Poderíamos aqui, por exemplo, abrir um parênteses, fazer uma bela análise da resistência de segmentos do senso comum à questão da evolução nas ciências biológicas. Acho que é um belo exemplo para uma discussão da base desses embates. Eu diria que o tema, porém, a discussão do tema da evolução e das reações de certos segmentos do senso comum, embora ele seja muito interessante, eu dizia que o tema em torno do qual mais ocorrem esses conflitos é, talvez, o da língua. Aquilo que, mais ou menos, o Sossir estava apontando na sua fala, na sua aula aos alunos. Ora, se é a língua que está no ponto central desses embates, obviamente, isso nos desafia, a nós, profissionais de letras, e, mais especificamente, profissionais da área de linguística, a uma reflexão para tentarmos entender essas reações que chegam a ser quase sanguíneas quando se trata de falar sobre aspectos da língua. Claro, e aqui é interessante, não é qualquer estudo, qualquer resultado dos estudos linguísticos que provocam reações adversas do senso comum. Se expusermos, por exemplo, ou convidarmos as pessoas para uma exposição do sistema vocálico do Proto-Indo-Europeu, e aqui é uma referência, faço referência ao sistema vocálico do Proto-Indo-Europeu como homenagem também à memória do Soussir, que foi ele que genialmente chegou a organizar esse, a deslindar, vamos dizer assim, o sistema vocálico do Proto-Indo-Europeu, portanto, se nós chamarmos as pessoas para apresentarmos a elas a arquitetura desse sistema vocálico e mostrarmos o maravilhoso percurso intelectual que nos levou a reconstruir um sistema não diretamente observável, tem que ser, todo ele tem que ser por um processo dedutivo a partir daquilo que a gente pode observar nas línguas indoeuropeias, que é uma miríada de línguas, como é que você trabalhando, o processo foi maravilhoso, mais de 100 anos trabalhando com essa miríada de línguas indoeuropeias e propondo reconstruções de um sistema não diretamente observável, por estar justamente perdido no tempo e para o qual não há documentação, a não ser a documentação que vive e que resta, que está presente nas línguas indoeuropeias. Então, apresentarmos a arquitetura do sistema vocálico proto-indoeuropeu, mostrarmos o maravilhoso percurso intelectual que nos levou a reconstruir esse sistema, certamente nem teríamos plateia que resistisse até o fim, dado o alto grau de abstração e minúcias que essa questão específica, embora fascinante e cativante, envolve. Se apresentarmos modelos teóricos que buscam registrar o funcionamento sintático das línguas, de novo, dificilmente teremos público que resista até o fim, salvo, claro, a congregação dos especialistas ou dos que estão se especializando. Tanto um exemplo quanto o outro, e haveria, claro, muitos outros em linguística, não provocam nenhuma reação do senso comum. Assim como a questão da geologia, que é uma outra questão interessante, ela também hoje, a história geológica da Terra, hoje já não provoca reações no senso comum como ela provocou quando começou a ser elaborada e apresentada no século XVIII. Enfim, há muitos aspectos que simplesmente o senso comum e a ciência não se encontram, não conversam, não há nenhum embate, nenhuma reação. Compreender esses temas, exatamente, captar o seu sentido, e essa é uma hipótese que eu estou levantando, exige um grau mínimo de especialização. Mas não é só por isso que esses temas não provocam reações do senso comum. Eu acredito que é principalmente pelo fato de eles não afetarem diretamente valores estabelecidos. Não é, portanto, em qualquer tema que a guerra contra os linguistas se estabelece. Não é, portanto, qualquer tema que evoca os estereótipos que se criaram sobre nós. A questão toda tem um foco, se o tema da variação linguística entra em cena, estejamos já preparados para reações profundamente adversas. Não se o tema é a variação apenas geográfica, apenas geográfica. Esta está suficientemente folclorizada pelo senso comum e é tratada por ele como um simpático exotismo. Mexamos, porém, com a variação social e o mundo, como vocês sabem, vem abaixo. É um tema que afeta profundamente valores estabelecidos. E uma das razões para isso é que a língua é um elemento de discriminação social muito forte. O Saussure dizia lá que a língua, como é que ele dizia aqui, a língua, na vida dos indivíduos e das sociedades, a língua constitui fator mais importante que qualquer outro. E ele nem tinha se metido ainda com essa briga toda da variação social. Portanto, a língua é um elemento e talvez o elemento mais forte de todos os elementos que usamos para discriminar é um elemento de discriminação social. Claro, há uma discriminação positiva que se faz com base na língua. Ou seja, o fato de falarmos a mesma língua que o outro nos aproxima, nos reforça a identidade, nos projeta num ambiente de familiaridade, nos dá a sensação de pertencimento à mesma tribo e disso resulta certeza e segurança. Vejo a reação das pessoas quando estão numa sociedade que fala uma outra língua e de repente encontram alguém ou encontram um grupo que é falante da própria língua. Então, aquela reação de alegria, de satisfação, de, puxa, encontrei alguém que me entende, somos todos membros do mesmo clã e, portanto, estamos aqui agora seguros e cheios de certeza no meio desse mundo hostil que nos cerca, que não nos entende. Então, essa discriminação positiva efetivamente existe. Mas a língua, por ser heterogênea, constituída que é por inúmeras variedades, a heterogeneidade é intrínseca à realidade linguística, portanto, não existe uma língua homogênea, a variedade é do DNA de todas as línguas. A heterogeneidade, esse fato, então, da língua ser heterogênea, acaba por servir também para discriminações sociais negativas, porque algumas variedades, como bem sabemos, carregam um pesado estigma social. diante da heterogeneidade, no plano imaginário, nós reconhecemos que falamos a mesma língua, mas no plano do concreto, nós percebemos que falamos diferentemente. E como essa diferença pode ser tomada como fator de discriminação social negativa, nós fazemos força para não sermos identificados como membros desse grupo que fala diferente de nós. Fazemos questão de deixar claro que não pertencemos ao mesmo clã dos estigmatizados. O estigma linguístico está associado a uma intrincada trama de psicologia social. Por isso, dizemos, em sociolinguística, que não é na forma da língua em si que se encontra a motivação do estigma, mas no grupo social que a usa. Portanto, é a variedade e seus falantes. Não é a variedade, mas a variedade e seus falantes. Se sobre o grupo social recai estigma, por qualquer razão que seja, razão econômica, étnica, cultural, de gênero, ou uma mistura delas, a sua variedade linguística será, por decorrência, estigmatizada. E, claro, os grupos sociais que discriminam negativamente outros grupos sociais não querem ser com eles identificados. Essa é a realidade da discriminação que se faz pela língua. E aí chegam os linguistas dizendo, como resultado da ciência que praticam, que o problema não está na forma da língua, não está na forma da língua em si. que todas as variedades se equivalem do ponto de vista estritamente linguístico. E que a hierarquização das variedades, que é um fato sociocultural, que essa hierarquização das variedades se faz por critérios puramente sociais. Imagine, então, quem tinha todas as certezas do senso comum se vê ameaçado e reage chegando ao ponto de fazer todos os esforços possíveis, inclusive para excluir do debate público os linguistas caricaturados agora por um estereótipo. É gente perigosa, perigosíssima. Imagine que para eles tudo vale. E aí segue a ladainha. Se imaginem o seguinte, eu estava aqui, um outro caso, um outro caos, eu estava na coordenação de um programa da TV Escola sobre língua e, no meio da produção, a pessoa que dirigia, que fazia a direção, como é que a gente chama isso? Enfim, que dirigia a série, lá o programa, no meio daquilo, ela teve uma reação dessas. Então, a coisa já estava acontecendo, estava sendo gravada já, o debate já estava sendo gravado, as informações já estavam começando a circular e a direção, de repente, entra com essa com essa ladainha. Típica, típica reação baseada no estereótipo. Então, tive eu lá que dançar dançar miudinho para poder contornar a situação. Enfim, a coisa já estava a meio caminho. Então, justamente por mexer com profundos valores identitários, por desestabilizar imaginários poderosos, é que os resultados da ciência da linguagem, nessa esfera específica da variação sociolinguística, tanta confusão causam no senso comum redundando nesses debates que nós também conhecemos. E aqui vale a pena rememorar alguns aspectos centrais do modo linguístico de pensar a língua. Vejam que há coisas do modo científico de pensar aspectos da realidade que já estão incorporados no senso comum. No geral, acho que ninguém mais contesta o fato de que a Terra é que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Então, o senso comum já absorveu essa questão. Mas aquilo que nós dizemos, que construímos nos últimos 220 anos em torno da língua, principalmente nessa questão específica da variação, isso ainda não chegou ao senso comum pelas razões que eu estou tentando levantar, apontar como hipótese. a ciência moderna da linguagem que nasceu nos fins do século XVIII, ela tem dedicado boa parte das suas investigações à variação e à mudança. Ela começou, inclusive, centrada na mudança para tentar dar conta da descoberta que foi surpreendente naquele momento de que muitas línguas da Europa e da Ásia partilhavam semelhanças e que essas semelhanças não poderiam ser explicadas pelo acaso. Aqui que morava o problema, como que línguas tão distantes, como o latim na Península Itálica e o sânscrito na Península da Índia, como que essas duas línguas podem ser, ter tantas semelhanças e isso não pode ser mero acaso. No fim do século XIX, bom, e esse trabalho ocupou os linguistas durante todo o século XIX. No fim do século XIX, agregou, a ciência da linguagem agregou a mudança à questão dialetológica, ao descobrir que muitos dialetos, principalmente os dialetos rurais, guardavam aspectos estruturais e lexicais muito mais antigos do que a variedade que se tomava como referência, como padrão. e isso desestabilizou. Imagine isso. A voz de um camponês analfabeto tem marcas, marcas linguísticas, sintáticas, morfológicas e lexicais que são muito mais antigas do que aquelas que são praticadas pelo povo alfabetizado, culto, que mora na cidade, prestigiado, que mora na cidade. Isso obrigou os linguistas, essa descoberta, obrigou os linguistas a um redesenho dos seus quadros interpretativos. Ao estudo dialetológico, acabou se somando também o estudo das línguas crioulas, passou a ser feito no fim do XIX, no começo do XX, o que nos levou a perceber progressivamente que não existe língua pura. E esse é um outro ganho fantástico da ciência da linguagem em que não há quem, no senso comum, absorva e entenda. Eu entrei, sem querer, numa polêmica com aquele deputado que propunha a lei dos estrangeirismos e o argumento dele é que os estrangeirismos afetavam a pureza da língua. Então, dizer a ele que não existe língua pura, que o léxico do português, por exemplo, 40% ou mais é de origem impura, se vocês quiserem dizer, portanto, metade do nosso léxico é de origem impura, se o critério da pureza funciona, foi absolutamente impossível encaminhar a discussão nesse sentido. Então, nós descobrimos isso ao trabalhar com as línguas, as línguas crioulas. Percebeu-se que as línguas crioulas são apenas casos extremos de um processo de hibridização que alcança todas as línguas e internamente todas as variedades constitutivas de uma língua. não há, portanto, fronteiras claras entre as línguas e fronteiras claras entre as variedades, não há barreiras, não há alfândegas, as coisas passam de uma para a outra por várias razões, por vários motivos, em vários contextos diferentes. O fato é que não há língua pura. Então, esse é um ganho. Então, os ganhos até agora foram a mudança como um fator inesorável das línguas e como um processo que não melhora e nem piora. Esse é um outro ganho fantástico para a nossa compreensão das línguas, do funcionamento das línguas, mas que absolutamente não entra na cabeça de ninguém no senso comum. Segundo, que os dialetos, muitas vezes, são mais antigos nas suas formas do que a língua de prestígio, do que a variedade de prestígio. Terceiro, não existe língua pura. Vejam quantas coisas que são contraintuitivas, quantas coisas que ferem a concepção mesmo do senso comum. E chegamos, finalmente, à variação social com o desenvolvimento progressivo da sociolinguística. O que veio, acabou trazendo a amarração das pontas, porque o modelo laboviano da sociolinguística conseguiu demonstrar que a mudança nasce da variação e a variação da mudança. Claro que esse é um processo ainda sobre o qual nós sabemos muito pouco, é o processo da mudança linguística, sabemos muito pouco, mas avançamos significativamente à medida em que a sociolinguística laboviana, ao construir o seu método, pode também nos disponibilizar um instrumento para captar a mudança em curso. Não a mudança nascendo, mas a mudança em curso. E, com isso, amarramos com a linguística lá do século XVIII. Então, nesse longo percurso de mais de 200 anos, os estudos linguísticos nos levaram a perceber que todas as línguas e todas as variedades constitutivas de uma língua passam continuamente por processos de mudança e que essas mudanças, como eu disse antes, não melhoram nem pioram as línguas e as variedades. Elas simplesmente ocorrem e nunca afetam a plenitude formal e o potencial semiótico das línguas e das variedades. E esse é um fato também até agora bastante misterioso para nós. Quer dizer, ele é fantástico porque você está em permanente mudança sem que haja mudança qualitativa. Esse é um aspecto importante. E, segundo, nunca afeta, em nenhum momento afeta, a mudança em nenhum momento afeta a plenitude formal de uma língua ou de uma variedade ou das variedades da língua e o seu potencial semiótico. Ora, o senso comum que opera com o pressuposto de que as mudanças na língua são sinônimos de decadência e de deterioração não consegue aceitar esse fato elementar. Os estudos linguísticos mostraram também que a língua como um ente unitário, e essa é uma visão muito forte do senso comum, o senso comum sempre pensa a língua portuguesa, sequer consegue pensar em as línguas portuguesas, como dizia o Saramago. Enfim, essa concepção unitária da língua, o que os estudos linguísticos mostraram é que se trata de uma construção mesmo do imaginário. Ela resulta de uma conjunção de fatores históricos, políticos e socioculturais, muito interessante como tema de investigação, mas tem um resultado fortíssimo nas nossas relações sociais. A língua, portanto, não é um ente definível, a língua definível apenas por critérios estritamente linguísticos. A língua unitária é um produto, um construto do imaginário. Esses mesmos estudos nos levaram a perceber que toda a realidade linguística é sempre heterogênea, nunca unitária, una e uniforme. Assim, uma língua imaginária só pode ser definida empiricamente como um conjunto indeterminado de variedades. Então, quando falamos em a língua portuguesa, agora mesmo, aproveitando o comercial que o professor Robelé já fez, eu publiquei um livro que se chama História Sociopolítica da Língua Portuguesa. Então, está aí, o singular, aparentemente uma concepção unitária. Mas, do ponto de vista empírico, e isso atravessa a discussão do livro, do ponto de vista empírico, não temos como fugir do fato de que essa construção imaginária, no empírico, ela é sempre um conjunto de variedades. Mais do que isso, ficou demonstrado que todas as variedades geográficas e sociais e sociais de todos os aspectos têm plenitude formal. Em outras palavras, não existe variedade sem organização estrutural. Desse modo, não é possível hierarquizar as variedades com base em critérios estritamente linguísticos. Toda hierarquização de línguas, e aqui estou me repetindo, mas é importante, porque é a construção desse quadro de referência da maneira como os linguistas pensam a língua, que todas as hierarquizações de línguas ou das variedades são de ordem sociocultural. As variedades são recobertas por diferentes escalas de valores socioculturais. Para ficarmos em exemplos óbvios, pegamos o inglês estoniano e podemos logo identificá-lo como uma língua internacional. E pegamos o estoniano e sabemos que o estoniano não é uma língua internacional. É mal uma língua restrita à sociedade, à sociedade que a fala, e algumas sociedades constituídas por imigrantes, de pessoas que saíram da Estônia. Tal ocorre o inglês ser uma língua internacional e o estoniano não, isso ocorre, não porque o inglês seja linguisticamente melhor ou superior ao estoniano, mas por fatores externos às duas línguas. E o mesmo podemos dizer das variedades cultas e populares do português brasileiro. As variedades chamadas de cultas têm alto prestígio social e as populares são estigmatizadas. E isso se dá não porque as variedades cultas sejam linguisticamente melhores do que as populares, mas, de novo, por fatores externos à língua. É, aliás, só no interior do quadro de hierarquização sociocultural das variedades que faz sentido adjetivar algumas variedades ou normas como cultas. Fora desse quadro, não há possibilidade de fazer isso. Embora sejam na origem, essa hierarquização seja na origem um fenômeno elitista e, por isso mesmo, funcionem como fator de discriminação negativa dos falantes que não as usam, as variedades cultas, por estarem tradicionalmente relacionadas com as práticas da escrita, com a cultura letrada e com o poder econômico, exercem importante papel centrípeto. Isso é inegável. frente à realidade de alta heterogeneidade e, por isso, com fortes tendências centrífugas e fluídas. Isso a ciência da linguagem é que produziu. Veja que o nosso estereótipo não revela, o estereótipo que aplicaram a nós não revela nada dessas questões. Foi a linguística que esclareceu esses temas, embora o senso comum entenda que nós viemos para criar confusão. Essa função centrípeta não precisa, nem pode, nem tem força para apagar a heterogeneidade. A diversidade é um bem e não um mal a ser combatido. A diversidade é um bem por ser inerente tanto à natureza, na natureza ela é fundamental, na cultura ela é fundamental e, claro, na língua ela é fundamental. A dinâmica do funcionamento social da língua se manifesta na conjunção constante das forças centrípetas e centrípetas entre o normatizado e o fluido. Descrever esse quadro com isenção empírica, portanto, com uma distância fenomenológica, colocar esse quadro entre parênteses, como é a prática do método fenomenológico, não é um processo fácil. Como eu tentei mostrar nessa minha fala, porque, em geral, os seus resultados conflitam diretamente com o imaginário social de uma língua una, uniforme, pura, correta, superior e estática. Esses resultados põem em xeque os valores estabelecidos, afetam as certezas identitárias e, por tudo isso, são percebidos como ameaçadores e perigosos. No Brasil, podemos dizer que a situação é particularmente complicada. de um lado, que a nossa história produziu uma sociedade partida do ponto de vista socioeconômico e cultural, dando origem a uma igualmente profunda divisão entre as variedades que constituem o chamado português popular e as variedades que constituem o chamado português curto. Por outro lado, como resultado também do processo histórico de paradoxal depreciação das nossas próprias características linguísticas cultas, e esse é realmente paradoxal, esse processo histórico, que é efeito, de certa forma, da mentalidade colonizada, desse sonho em ser o que não somos, a sociedade brasileira convive há mais de um século com uma dualidade de normas, usando aqui a expressão do Celso Cunha, dualidade de normas no plano culto, a norma praticada, a efetiva norma culta brasileira e a norma predicada, o padrão irreal que tomou certos usos lusitanos como os únicos corretos, entre aspas. Então, veja que nós temos um quadro extremamente complexo do ponto de vista sociolinguístico, nós temos uma sociedade primeiro partida entre dois blocos, dois grandes blocos socioeconômicos, cuja divisão, cuja partição está refletida na língua, mas no plano daquilo que nós chamamos de português culto, nós também temos uma partição que é paradoxal entre duas normas, a praticada e a predicada. Se nós não superarmos criticamente essa situação, nós nunca sairemos mesmo da confusão e da insegurança no uso no ensino da chamada norma culta falada e escrita no Brasil, com graves prejuízos para a nossa cultura escrita, que ainda se pauta fundamentalmente pela cultura do erro. Mas a dificuldade não existe apenas na descrição da variação linguística com isenção empírica, fazendo esse procedimento fenomenológico do distanciamento. É um desafio, é um desafio para todo estudioso, para toda pessoa que entra em contato sistemático com a variação, é um desafio muito grande fazer, construir-se como isento empiricamente, para observar empiricamente com isenção aquilo que os fatos se apresentam. Mas não basta essa isenção empírica. Mesmo que se alcance esse nível de isenção, ainda continua persistente a dificuldade em absorver esse modo de ver a língua e de conviver pacífica e produtivamente com ele. Isso salta aos olhos quando nós observamos que, mesmo passando por uma formação universitária, muitos alunos da área de letras não conseguem alcançar nem o patamar de descrição da variação com isenção empírica e menos ainda conseguem absorver esse modo de ver e entender a variação e a mudança e de conviver pacífica e produtivamente com ele. E aqui um caso para encerrar a nossa conversa. Um dia desse eu estava passeando pela internet e caí num blog de alunos de letras de uma instituição universitária do interior do estado de São Paulo. Os alunos responsáveis pelo blog se apresentavam como alunos em fase de conclusão de curso. Estamos aqui no último ano, aquele ar de despedida. E eu fiquei espantado ao ler o que eles diziam sobre a variação linguística. Quartanistas de letras encerrando seus cursos. Eles repetiam no discurso do blog o pior senso comum. Eles reiteravam o mais grosseiro dos estereótipos, condenando e crucificando nominalmente vários linguistas. E, para minha honra, estava o meu nome lá. Portanto, vivêssemos no tempo da fogueira e eles fossem juízes da Inquisição, eu certamente estaria a caminho da fogueira, junto com os outros colegas. Ainda bem que junto com os outros colegas. Bom, resumo da ópera, gente. O nosso embate não é só com o senso comum externo à nossa área. O nosso embate está mesmo no interior da nossa área, porque o senso comum está. Nós trazemos o senso comum para o interior da nossa área. Então, fica no ar essa questão, que é uma questão que me acompanha, me acompanhou durante todo o tempo em que eu fui, no meu tempo de magistério. como conquistar nossos próprios alunos para o pensamento científico. Muito obrigado. Aplausos Temos alguns minutos para algumas perguntas, se houver. Eu tenho várias, mas... Eu não vou me aguentar, eu não tenho pergunta, professor Farago, mas eu queria dizer que você conquistou vários alunos para a questão científica. Tanto é que muitos deles estão sentados aqui hoje babando de novo. Então, não é uma pergunta, professor Roberley. É só puxação de saco mesmo. Mas eu gosto de contar as histórias marcantes de sala de aula. Mais uma vez, no meio de uma discussão sobre essa questão da variação linguística, quente da discussão, uma das alunas disse assim, fará que eu estou grávida e você vai me fazer perder o meu bebê. Inesquecível, não é? Inesquecível. 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 Inesquecível.